E o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, vem a Santa Catarina amanhã. Ele vai até Chapecó, no oeste, onde a situação da pandemia está mais grave, mais preocupante. Júnior Espíndola, uma boa noite pra você. Como será a agenda do ministro aqui em Santa Catarina? Muito boa noite, Yudiane. Boa noite ao pessoal ligado com a gente aqui no ND Notícias. Então, são três compromissos oficiais do ministro Eduardo Pazuello aqui em Chapecó. Às dez e meia da manhã ele estará na unidade de pronto atendimento, a UPA, 24 horas. Aqui próximo, inclusive, à NDTV no bairro Presidente de Médici. Uma hora depois, às onze e meia, ele tem compromisso lá no centro de eventos, onde vai visitar os leitos de observação que estão junto ao centro de eventos. E ao meio de meia, o ministro tem uma reunião com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, secretários estaduais, prefeitos da região, enfim, lideranças em geral. Parlamentares também vão participar dessa reunião. A expectativa é que o ministro possa auxiliar na vinda de recursos para o enfrentamento à Covid-19 aqui em Chapecó. Uma expectativa muito grande e, claro, a gente aguarda essa vinda do ministro que deve chegar por volta das dez horas da manhã aqui em Chapecó, Yudiane. Outro questionamento que eu faço para você, porque hoje Santa Catarina transferiu o segundo paciente com Covid-19 para o Espírito Santo. Há previsão, Júnior, de novas transferências ainda nesta semana? Sim, tem expectativas de que pelo menos mais 14 pessoas possam ser transferidas aqui da região para o Espírito Santo, onde serão atendidas, né? O governo do Espírito Santo colocou à disposição esses 16 leitos. Duas pessoas já foram transferidas aqui de Chapecó para o Espírito Santo. A informação repassada pela administração municipal é que apenas uma aeronave está à disposição, que é a aeronave Arcanjo 2, o Corpo de Bombeiros, que faz esse transporte de forma individual. Uma pessoa por dia está sendo transportada numa viagem que dura em torno de três horas e meia a quatro horas até o Espírito Santo. Existe também, claro, a triagem por parte dos hospitais por aqui, para que essas pessoas estejam em condições de aguentar essa viagem, que são de, pelo menos, repito, de três horas e meia. Então, nos próximos dias a gente deve ter mais transferências. Inclusive, amanhã, continuando normalmente esse trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. Uma última informação para a gente fechar aqui os detalhes da ND Notícias é que o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, fez um comunicado, uma live agora pela tarde, finalzinho da tarde, por volta das 20 para as 7, comunicando aí uma mudança no decreto municipal. O decreto aqui em Chapecó que restringe novas ações, ações do funcionamento, inclusive do comércio aqui da cidade, vai até domingo. A partir de segunda-feira, o comércio de Chapecó está liberado para funcionar. Claro, com aquela questão da restrição, né? Lojas em geral, restaurantes, bares, voltam a funcionar. Com todo o protocolo de segurança, álcool em gel, né? O cuidado aí com a questão da máscara na entrada desses estabelecimentos, colocando, inclusive, um funcionário para fazer a aferição da temperatura. Então, na próxima segunda-feira, volta o trabalho. Em shoppings, lojas, né? O comércio em geral volta a funcionar. Tem outras restrições. Aquele toque de recolher, o Gianni, está valendo. Até as 10 horas da noite, o pessoal não pode, ou até as 10 horas da noite, pode circular. Depois disso, será abordado pela Guarda Municipal, pelo setor de segurança pública, e terão que responder judicialmente, inclusive, as pessoas que estiverem, claro, salvo aquelas que estiverem voltando aí da atividades essenciais, né? Indo para a farmácia ou voltando aí do seu trabalho. Então, essa questão volta a funcionar em Chapecó, que vai seguir esse decreto estadual. Decreto do Governador de Estado, Carlos Moisés da Silva, como disse o prefeito João Rodrigues, que pode mudar a qualquer momento. Lembrando que as aulas também serão retomadas aqui em Chapecó. Naquele ensino híbrido, ou seja, 50% presencial, 50% home office, né? As crianças em casa aí, com atendimento das famílias. Mas a Secretaria de Educação, a Astrid Toso, colocou também que as aulas retomam. E outra informação importante é a questão dos tempos religiosos, né? Que ficam aí com 25%, podem funcionar com a sua capacidade aqui em Chapecó a partir de segunda-feira. E também os jogos de futebol amador, que só não terão a atividade permitida nos fins de semana. Repito, seguindo o decreto estadual, a gente vai continuar acompanhando. E a qualquer novidade, a gente volta com mais informações. Voltamos ao estúdio do ND Notícias. Tá certo. Muitas informações do Oeste do Estado. Obrigada e até amanhã. Obrigada. Obrigada.